Eu acho que o gauchão é sempre difícil com jogos do interior, mas são jogos que se tem a obrigação de ganhar. O Avenida eu acho que é um jogo bom de ganhar. O São Luís por jogar fora, início de preparação e talvez não vá o time titular, é um jogo talvez mais difícil. Mas não sei como é que vem o Ipiranga, o Ipiranga vem sempre bem estruturado, aí é jogo difícil. Foi o ano passado, nos ganhou, nos ganhou bem no início da temporada. Mas tem a obrigação de ganhar, eu acho que não dá para negociar. O ano passado não foi só o Ipiranga que ganhou de você. É, mas assim, aí é que está. Foi que o Ricardo, o Carlos disse que nós éramos favoritos e o Ipiranga desfez todo aquele conceito de favoritismo. Que pode também esse ano, não é uma graduação favorita, mas chega na hora de decidir, não decidimos. O Grêmio foi muito no detalhe que passou do Ipiranga, muito no detalhe. Aquele jogo lá, que ganhamos nos pênaltis, foi um desespero. É, mesmo. E o Grêmio com o Soares, primeira partida fez um gol, depois parou. Sim, mas aí já, 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 na fase da final. Ele perdeu o treinador do Ipiranga, né? Isso é. É, ele foi lá do Amazonas, lá, né? Aliás, a cidade tem uma boa estrutura em termos de futebol, de profissional. E salão, né? O Atlântico foi campeão. O Atlântico foi campeão brasileiro, né? E o campo do Ipiranga é grande. Debate Bola Apoio Cultural Biomédica Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica Grêmio Mania A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria Royal Plaza Shopping E Elegância Center Shopping Apoio Cultural